Música Fala pessoal, tudo beleza? E eu espero que sim Hoje eu vou trazer mais uma aula pra vocês E dessa vez vamos falar sobre plugins gratuitos Então se você gostou do tema de hoje Eu peço pra você seta o dedo no like Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo Se inscreva no canal, ativa o sininho Para sempre que serve de novo esse vídeo chegar até você Galera, hoje eu venho falar sobre a JS Audio Sobre o plugin Chamado JS Comp Shaper Ele é um compressor Basicamente, porém Esse compressor ele funciona também Como um FAT Beleza? Pode ver aí que é isso que está mostrando na tela Posso inclusive até comparar ele Com outro compressor aqui Por exemplo Música 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 Observe que ele sujou mais, né? O áudio Música 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 Sem ele Com ele Música É claro que isso é só uma demonstração, né galera? Aqui você pode ver, ó Que ele vai ter uma chave Para você atuar o Oversample Tá? Aqui é um ganho Aqui é o VU, né? O ganho reducto Entrada em Wolt Treshot Attack Release O Kine O Rachel O Shape Aqui é para você colocar 50% ou 100% do efeito todo Aqui vai ser as frequências que você quer Atenuar mais, né? Ou trazer elas mais à frente Vai ter o Height Que é os agudos O médio E os graves Beleza? Então Esse compressor aqui ele é bem bacana Vamos dar uma ouvida mais Com ele Sem ele Música Música Olha o Kiki na frente, ó Observe que o Kiki já chegou à frente, ó Música Música Então tá aí galera Mais um plugin Para vocês poderem usar na sua Mix Né? E o melhor que ele é de graça Corra, garanta o seu Mas antes de você ir lá Lembra de deixar aqui o like E compartilhar esse vídeo com a galera Se você é novo por aqui Seja muito bem-vindo Se inscreva no canal Ative o sininho Para sempre que você vai vir novo Esse vídeo chegar até você Tamo junto Um forte abraço Fiquem com Deus Tchau, tchau E até a próxima E eu fui Música